E a geração autônoma de energia elétrica com fontes renováveis é uma das formas de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, uma prática que tem crescido no Brasil. Já são mais de 3.500 conexões desse tipo do país, número que deve aumentar muito nos próximos anos. Quem olha para o estacionamento na casa do Fernando pensa que ele funciona como qualquer outro. Mas aquele espaço faz muito mais do que proteger os carros do advogado. O telhado é feito de placas solares, capazes de converter a luz do sol em energia elétrica. Basta uma manhã ensolarada e pronto. A eletricidade está garantida para o dia todo. Esse sistema é um sistema que eu fico despreocupado no mínimo uns 25 anos. Então, para mim, o sistema foi colocado na minha casa como um investimento. Além de valorizar o meu imóvel, hoje eu tenho a tranquilidade de saber que eu praticamente não tenho nenhuma despesa com energia elétrica. Foi depois de sentir a conta de luz pesar no bolso que Fernando foi atrás de uma forma mais barata e ecológica de suprir a demanda energética. Anteriormente eu tinha um gasto médio de 3 mil reais de conta, hoje eu estou gastando 52 reais. Então você vê que é um sistema que em pouco mais de quatro anos eu já estou no lucro. Por não precisar viajar longas distâncias para chegar até a casa do consumidor, a geração distribuída melhora a qualidade do serviço de energia elétrica. Além disso, quem produz mais do que consome fica com créditos para usar onde quiser. É o chamado autoconsumo remoto. Por questão de viagens ou férias, você não utiliza essa energia, você pode armazenar junto com o concessionário em outras épocas ou abater em outras unidades que pode utilizar essa energia. O modelo de geração distribuída tem crescido no país. Desde as primeiras instalações, em 2012, já foram criadas mais de 3.500 conexões. Até 2030, o governo espera que 2 milhões e 700 mil unidades possam gerar a própria energia. E para agilizar este processo, o Ministério de Minas e Energia lançou o programa de geração distribuída, que vai oferecer benefícios a quem optar pela energia limpa. Existem alguns bancos oficiais que podem operar recursos muito baratos. Baratos que a gente fala, preço abaixo ou ligeiramente acima da inflação, com prazo grande de 14 anos, até 14 anos, e com dois anos de carência para começar a funcionar. Então, isso torna o preço do custo do investimento muito barato.